O acidente foi perto das 13h30 da madrugada do sábado na PR886 em Santa Isabel do Oeste. Envolveu um carro e duas motocicletas. Um dos motociclistas, Marcos José de Souza Bueno, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro condutor, Vilcione Goronci, de 21 anos, sofreu ferimentos graves. Foi atendido por socorristas e encaminhado ao hospital. A Polícia Militar de Santa Isabel do Oeste e a Polícia Rodoviária Estadual isolaram a área até a chegada da Polícia Científica. O corpo de Marcos foi encaminhado aqui ao Serviço Médico Legal de Francisco Beltrão, onde foi necropsiado e liberado para sepultamento durante este domingo, diante de muita comoção popular, já que ele era bastante conhecido lá no município de Ampere. Ele foi sepultado no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Já a Vilcione segue hospitalizado no Hospital Regional, aqui em Francisco Beltrão. Segundo informações da namorada dele, ele segue em recuperação, mas teve uma perna amputada por conta do acidente.